Boa noite, Caixano de Murlo, depois do treinamento. Mas, scusa, mas senta-se a frente, é tudo buio. Não é buio, é um filme. É um filme, acabamos de treinar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quantos graus está só. 10 e 46. Zero grau. Zero grau. Calma aí, professor. Aí, depois do treino, vamos tomar uma cervejinha, né? Que ninguém é de ferro. Agora vocês não estão me vendo mais. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu faço uma entrevista maneira com o pessoal aqui. Essa aqui é uma cidadezinha pequena, muito maneira. No interior da província de Siena. Chegamos no centro da cidade. Onde tem os bares aqui, o pessoal vem pra... ...bater um papo. Ei, mister. Nat, eu não estou aqui. Tchau, boa noite. Filma internazionale. Estou jogando aqui, é um ambiente pesado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem me respondeu? Beleza. Guarda o que é. Não me chamo. Ahahahah. Como você quer chamar? Bruno. Fortíssimo. Que nome? Tchau, Bruno. Tchau, grande. Essa vai em Brasília, eu sou YouTube. Brasília joga bonito. Que beleza, que beleza. Tchau, Danieli. Deve dizer algo, vai. O que quer dizer? Qualquer coisa? Deve guardar aqui, quase. Eu le manjo? Sim. Le mister, vai, vai. Bevo, porque pago te, veneno. Perfeito. Ele diz que beve porque eu que vou pagar. Tudo certo. Valeu. Valeu, então. E aqui acaba o treinamento. Alenamento duro. Capito? Finiste com ele. Tchau.